Senhor presidente, nobres pares, por presente e a todos que nos assistem, boa tarde. Eu quero aqui pedir para a técnica passar o primeiro slide, por favor. Esses são os nossos contatos. Próximo slide. Passando informações sobre a questão do Covid em nossa cidade, nós temos um total de 17.384 pessoas que foram confirmadas. E também um grande número de pessoas recuperadas, felizmente. Então foram 16.426 pessoas recuperadas. E também, infelizmente, nós chegamos a uma marca de 476 pessoas que faleceram, infelizmente, pela Covid. Próximo slide. Esse slide fala justamente sobre a vacinação em si. Então, até o presente momento, foram vacinadas 60.436 pessoas. Dessas, 37.367 de primeira dose e 20.000, 23, pouquinho mais de 23.000, a segunda dose. Doses recebidas até o presente momento, 63.394. Bom, é importante destacar o seguinte, que mais de 1.400 doses, por favor, voltar o slide. Mais de 1.400 frascos, né? Vieram com menos doses no caso. Então, existe um déficit grande da chegada dessas vacinas em nossa cidade. Bom, para informar também, a partir de ontem, começou a vacinação dos nascidos até 1959. E a quarta-feira, hoje, no caso, até nascidos em maio de 1960. Então, são pessoas que começaram a sua vacinação. E amanhã, continua a vacinação para os nascidos até maio de 1961. Então, cada vez mais, as pessoas que têm menos de 60 anos, estão chegando próximo dessa vacinação no caso. Felizmente, tá? Bom, continuando aqui, é o próximo slide. Eu queria que passasse um vídeo aqui agora. Essa foi na estrada Recanto das Águas. Por favor, ali próximo da estrada. Água de Garatá, aqui justamente, onde tem uma passagem de água que está obstruída, e a Secretaria de Meio Ambiente, ela está fazendo esse trabalho para trocar essa tubulação. Então, logo, logo, eles já estão com os tubos ali, eles vão fazer essa troca. Com isso, resolver esse problema da passagem de água por cima da rua, no caso. Por cima da estrada, desculpa. Então, esse é um grande problema que ocorre na área rural. Que nem eu disse durante o trabalho da Secretaria, que as estradas rurais, no geral, estão bem. Mas, infelizmente, pontos como esse, que tem a passagem de água, que fica danificada, então, esse é um dos motivos das pessoas reclamarem que a estrada está ruim. Então, já foi feita essa manutenção. E quero aqui agradecer a Secretaria de Meio Ambiente, a Clodi, e também o Juarez, que é responsável pelas estradas rurais, no caso. O próximo slide. Bom, as fotos do Marquês são fotos tiradas. Nós tivemos a presença do Ábila, Maria Amélia, Paulinho dos Condutores, que tiveram também nessa visita, lá no Jardim do Marquês. em que o bairro sempre esperou para o asfalto. Eu lembro que quando, né, Valmir, quando nós tínhamos, né, antes de começar essa obra, existiam muitas frases em muros, paredes, faixas, dizendo o seguinte, cadê o asfalto? Isso era o que mais nós víamos, né, Valmir, na época, né? Paulinho também está aqui também, né, que te estimulou isso também. E, felizmente, tá, o prefeito preferiu do que brigar na justiça. Ele preferiu assumir o asfaltamento, toda a infraestrutura daquele bairro, do que ficar brigando e não ocorrer nada. Então, eu parabenizo aqui o prefeito de ele ter tomado essa atitude do que brigar na justiça resolver fazer. E é o que está acontecendo. Então, várias ruas já foram asfaltadas, e agora, nós tivemos semana passada, e houve o asfaltamento dessas ruas no caso. Então, parabéns aí, moradores do bairro do Marquês. As outras ruas também serão asfaltadas também. Tá, eu falo também uma coisa. Pouquíssimos bairros de Jacarei tem a estrutura que o Jardim do Marquês tem. Ruas largas, tá, calçadas largas também, tá, quer dizer, Então, é privilegiado as pessoas que moram naquele local e tem também terreno. Pois não, vereador? Vereador Edgar, uma parte, por gentileza. Muito bom falar da situação do Jardim do Marquês. E é bom, né, lembrar que, além de todo o trabalho de calçamento, calçadas, drenagem e o asfalto, o prefeito está fazendo tudo isso sem cobrar nenhum centavo dos moradores, né? Antigamente o asfalto era cobrado, tinha um carnezinho para pagar. Prefeito Isaías, desde o início de 2017, tem feito asfalto na cidade sem cobrar nenhum centavo dos moradores da cidade. E desde 2017, sem dar aumento no IPTU da nossa população também, né? Parabéns ao Executivo, à administração da nossa cidade. Bem lembrado, vereador, tá? Isso é importante destacar, porque desde que houve o início das pavimentações em Jacarei de 2017, realmente, não foi cobrado um centavo da população de Jacarei. Foram mais de 100 ruas já asfaltadas em nosso município. Bom, o próximo slide, por favor. Acho que tem um vídeo agora aí, né? Por favor, passe o vídeo. Bom, estou aqui próximo à creche aqui do 22 de abril, aqui na estrada do Alto Santos. Uma estrada que estava com problema de acumular água. E justamente um amigo meu, o Sr. Jair, ele pediu a questão de alguns meses atrás. E hoje, a prefeitura, ela está fazendo o serviço de limpeza. Porque aqui, acumulava muita água. E essa água acabava indo para a rua aqui debaixo, tá? E comprometendo os moradores locais. Então, a prefeitura vem realizando esse trabalho aqui nessa vala. E, posteriormente, a prefeitura irá fazer a manutenção dessa estrada da Alto Santos. É o que eu sempre digo, né? Infelizmente, a prefeitura não tem estrutura suficiente para fazer todas as estradas rurais ao mesmo tempo. Tudo tem seu tempo. Existe uma programação, tá? Muitas vezes, não se consegue, porque ocorrem problemas de chuvas, tá? E tudo mais. Mas, eu digo para vocês. A prefeitura vem fazendo um trabalho de manutenção das estradas rurais. E eu sou te estimulhando de quê? Praticamente, todas as estradas rurais de Jacarei, pelo menos uma vez por ano, a máquina passa. Tá? Eu sou te estimulando disso, o Paulinho também, que anda bastante na área rural, o Valmir, todos que costumam andar pela área rural. E chegando aí, em algumas ruas, duas a três vezes também no mesmo ano, tá conforme a necessidade. Então, na realidade, a prefeitura, muitas vezes, ela não consegue cumprir sua programação. Porque a prefeitura, normalmente, é mais para apagar incêndio, é correr atrás dos problemas. Tá? Por essa razão que, muitas vezes, a estrada fica esperando, né? Os moradores ficam esperando em que com que a estrada é feita essa manutenção, no caso. É, por favor, o novo slide. Próximo slide. Isso aqui também tem um vídeo, por favor. Eu tô aqui no Belavista 1, do lado de Guarapés, na rua 1, acho. Aqui, devido a chuva, ano passado, parou-se as obras e foi retomada aqui a questão de duas semanas atrás. Aqui vai ter uma drenagem, tá sendo feita uma drenagem justamente pra pegar toda aquela água que vem lá de cima. E, com isso, resolveu o problema que os moradores estavam tendo aqui de enchente nas suas casas, né? E também veio o asfaltamento aqui, tão esperado pela população local. Então, nessa manutenção, tá na manutenção, né? Nessa rede de drenagem, foi descoberto que tem uma mina d'água. Aí eu solicitei também ao meio ambiente. Então, a engenheira agrônoma Denise, né? Cubas, ela teve, inclusive vocês viram ela no vídeo, né? Pra verificar como é que a gente vai destinar essa mina no caso. Então, essa rua, no Bela Vista 1, que é a rua 1A, ela está recebendo uma drenagem e, posteriormente, ela receberá o asfalto no caso. Bom, gostaria que passasse o novo slide. É sobre o plano diretor, tá? É importante destacar que, devido à pandemia, por várias vezes, adiou-se as inscrições e também o dia da eleição também. Então, está aberto novamente as inscrições, tá? Que foram reabertas e, no caso, será até o dia 17 de maio. E vocês poderão fazer as suas inscrições, tudo mais, no atendimento. E também pegar várias informações no site da prefeitura. Por favor. Próximo slide. Esses são os meus contatos, tá? Então, as pessoas que queiram entrar em contato podem estar fazendo contato através ou da mídia social ou mesmo naqueles telefones que eu passei anteriormente. Bom, aqui, no caso, os telefones, tá? Bom, deixa eu passar também, eu tenho mais um minuto. As pessoas me cobram muito o asfaltamento. Seja ela, Igarapés, lá no Veranijal, Irajá, Chácaras Guararema, em vários locais eles pedem asfaltamento. Mas eu sempre digo o seguinte, para você poder fazer uma pavimentação, primeiro, você tem que fazer as estruturas, a infraestrutura, que é a drenagem, é o esgoto, é a água, primeiro, porque senão você faz o asfalto e, posteriormente, irão reclamar da água, do esgoto, da drenagem e tudo mais. Aí você vai ter que quebrar tudo isso aí. Então, se torna uma coisa totalmente, assim, fora dos padrões normais. Então, primeiro, fazer as infraestruturas, para depois vir o asfaltamento. Então, eu sempre tenho dito isso para as pessoas, só para concluir, Sr. Presidente. Então, é importante fazer a infraestrutura e, posteriormente, fazer o asfaltamento. Muito obrigado e, semana que vem, nós voltamos novamente.